Bem vindos ao canal de receitas da MJC Eu hoje trago para vocês uma bola de carnes A preparação desta bola levou 1 kg de farinha Eu depois vou deixar na descrição todos os ingredientes desta bola Vou dar início à receita Eu já tenho aqui a massa feita Tenho aqui o tabuleiro já montado com manteiga e farinha Vou começar a preparar a massa Vou molhar as mãos na água E vou dividir a massa E vou dividir a massa E vou dividir a massa Esta massa é muito fácil de trabalhar. Vou agora rechear com fianda. Vou colocar o queijo. Tenho aqui alguns restos e vou aproveitar. Vou colocar o churriso. Vou colocar o resto de fianda. Vou colocar o churriso. Vou colocar o churriso. Vou colocar o churriso. Vou colocar o churriso. Tenho aqui uns cantos que é para a massa fechar com a massa de baixo. Vou colocar o churriso. Vou colocar uma gema de lobo, a qual vou juntar um pouco de água. E vou barrar o mobo com este preparado. Vou colocar o churriso. No meio da cozidura vou retirar a prata. 25 minutos depois eu retirei a prata à bola. Olhe como ficou. Está uma delícia a nossa bola de carnes. Uma maravilha! Olha que macia que ficou. Uma maravilha! Pode congelar em sacos fechados. Quando quiser servir, vai buscar e descongela no microondas. Fica tal e qual, como se fosse feito no próprio dia. A nossa bola de carnes ficou maravilhosa. Agora, se gostou de mais esta receita, subscreva o canal, dê o seu like e até uma próxima receita. Boa noite!